Esta brasileira leirou sua visitade na internet, por uma quantia de 780 mil dólares, mas as coisas não saíram como esperava. Catarina desejava ganhar dinheiro fácil para financiar seus estudos e projetos sociais, mas quando acreditou que tinha encontrado o melhor visitador, a justiça interrompeu a sua transação, pois essa atitude foi catalogada como tráfico de delitos sexuais, a oferta afinal não foi concretizada, mas a história não termina aí. Catarina não aceitou que lhes dizessem como agir, e no lugar de ouvir a polícia, para manter sua ficha limpa de delitos, decidiu tomar um novo caminho, pois não pensava em desistir do seu objetivo, aumentando o valor para um milhão e meio. Leiloando a sua verdidade pela segunda vez, a jovem estava totalmente decidida, não iria desistir do seu sonho de estudar medicina, e também queria dar uma oportunidade para famílias. que presenciavam de um lugar como o do Para-Viver. O fato aconteceu em 2012, e até planejaram gravar um documentário. Mas apesar da equipe fez um projeto para registrar a idora do seu negócio, em não gravar nenhuma cena explícita, a justiça desconfiou do assunto, e interferiu para que seus planos não pudessem ser realizados. Catarina ficou famosa por causa de seu leilão. Inclusive pousou para a revista Playboy, afirmando que jamais tinha tido relações para comprovar, caso alguém não acreditasse em suas palavras. No momento que as autoridades souberam do seu caso, pensou que tudo tinha terminado. No entanto, enquanto subiu o valor do leilão, as ofertas continuaram chegando no seu e meio. Mas a oferta que mais me chamou a atenção, foi a de um árabe, por 1,5 milhões de dólares. Mesmo assim, não pensou na ideia com a cabeça quente. Pois esse negócio dizia que além de lidar com a tia milionária, ela deveria se casar e viver com ele em seu país. O final da história nunca foi divulgado. Mesmo assim, ela criou um grande escândalo internacional. Para mais histórias como essa, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho